Amigos adeptos do Benfica, é sempre uma alegria estar em vossa companhia para mais uma dose de entusiasmo e novidades frescas sobre o nosso amado Benfica. É uma verdadeira honra partilhar estes momentos contigo. Esta notícia que trago é uma surpresa para todos os apaixonados pelo Benfica. Se não queres perder nenhum detalhe sobre o Benfica, subscreva agora mesmo, ativa o sininho e deixa o teu like. Imagina só, camaradas benfiquistas, numa entrevista ao ucraniano futebol, Trubin deixou escapar uma informação valiosa para a nossa direção. Quando questionado sobre qual jogador ucraniano gostaria de ver a brilhar no Benfica, mencionou alguns nomes de alto calibre. No entanto, numa jogada astuta, revelou um alvo mais realista para as águias. Madrik e Sudakov seriam excelentes, mas reconheceu que são um tanto despendiosos. Se considerarmos Bondarenko, seria uma escolha fantástica. Esta é uma questão que realmente me faz ponderar, pois há várias opções promissoras. Trubin partilhou que Bondarenko foi seu colega no Shakhtar e continua a ser uma figura de destaque no clube ucraniano. Um médio ofensivo de 23 anos já realizou 14 jogos na temporada de 2023 a 2024, com um golo e duas assistências. Destacou-se na época anterior ao marcar 10 golos em 38 jogos. Segundo o portal TransferMarket, está avaliado em 9 milhões de euros. A pergunta que fica é, o que acham desta sugestão de Trubin? Será que Bondarenko seria uma boa adição ao nosso plantel? Comenta abaixo e não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sininho para não perderes nenhuma novidade. Até breve, família benfiquista!